Acreditamos que mesmo as escolas que têm mais dificuldades, essas escolas podem progredir. E nós acreditamos que dando incentivo a todas para progredir, estamos a proteger não só os melhores, não só os piores, estamos a proteger todas. O despacho de organização do ano letivo é um despacho, em conjunto com o decreto-lei da estrutura curricular que foi promulgado ontem, em conjunto com esse decreto-lei, estes dois diplomas permitem uma muito maior liberdade de organização dos tempos letivos, uma muito maior liberdade de utilização do conjunto de horas que estão à disposição da escola para organizar atividades suplementares, além dos tempos letivos, para se organizarem a si próprias. O que foi feito no despacho de autonomia foi essencialmente o seguinte. Primeiro, atribuir horas suplementares, não em função da antiguidade dos professores, mas em função de um conjunto de critérios que têm a ver com a dimensão da escola, têm a ver com o trabalho que a escola está a fazer, têm a ver com o número de turmas. E nesses critérios que nós estamos a utilizar, nós estamos a recompensar as escolas que mais se empenham e que têm projetos que possam ter mais sucesso. A FENPROF fixou pendões negros nas escolas de todo o país para assinalar-se a perda dos subsídios de férias. As faixas recordam as declarações do Primeiro-Ministro, que em 2011 afirmou ser um disparate cortar subsídios. Nas contas da Federação Nacional dos Professores, a supressão do subsídio de férias corresponde a uma redução de 7,15% no rendimento aduado. A FENPROF está ainda preocupada com o aumento do desemprego de professores. Mário Nogueira disse aqui esta manhã na RFP Informação que o desemprego de docentes do ensino secundário e do ensino superior aumentou 137% no último ano. Segundo o IFP, entre 2009 e 2011 o desemprego registrado de professores aumentou 225%, o que é uma brutalidade, e neste último ano, entre março do ano passado e março deste ano, portanto o primeiro trimestre, quando em Portugal o desemprego geral aumentou 19,8%, o que já é muito, nos professores, no ensino básico aumentou 60% e no ensino secundário e superior 137,1%. E o grande problema é que estas medidas, quase todas que estão a ser tomadas, os mega agrupamentos, a revisão curricular, o aumento de alunos por turma, o fim dos que nós, nós, enfim, aquilo tudo que nós temos ouvido falar como bandeiras até da governação para a educação, tem um objetivo quase único, reduzir lugares de professores. Isto não é só cá. Na Espanha, por exemplo, há dias falando com colegas nossos... Portanto, tem um aumento neste próximo ano. Ai, completamente. Em setembro nós vamos ter cerca de 25 mil horários de trabalho eliminados das escolas, vamos ter praticamente todos os professores contratados, alguns com 20 anos de serviço contratados, pessoas com 40 e tal, 50 anos no desemprego, vamos ter milhares de horários zero e, portanto, nós vamos ter, eu diria, uma tragédia do ponto de vista do desemprego no que diz respeito aos professores. Terminam hoje as provas finais do ensino básico. Mais de 120 mil alunos estiveram inscritos para as provas finais do segundo e terceiro ciclo do ensino básico. Foram, no total, 5 dias de provas. E os alunos que fizeram os exames de matemática do nono e décimo segundo anos, dizem que as provas não foram tão difíceis como estavam à espera. Ainda assim, há quem aposte na segunda chamada para melhorar a nota e tentar-se entrar na faculdade. Aqui as circunferências, os ângulos, ângulos ao centro, ângulos inscritos. É o que espera que não saia. Sim. Uns preocupam-se com a geometria, mas todos querem esquecer o pesadelo do teste intermédio de matemática do nono ano, há um mês. A matemática foi o mesmo difícil, foi a mesma pior nota que eu tive a matemática em toda a minha vida, portanto. Foi mais ou menos, foi um bocado fraca. A média nacional rondou os 31% e confirmava então o pior dos receios. Apenas um décimo dos alunos conseguiu ultrapassar a nota, 60%. E por isso, os professores insistem nas recomendações. Eu disse para o português e vou dizer para a matemática, o vosso problema às vezes é não lerem com muita atenção os enunciados, tenham de ler mesmo com muita atenção. No final, nas cólegas para Correia, havia sorrisos de alívio. Eu acho muito mais fácil do que o intermédio e acho que vou ter muito boa nota. Tipo que? 90%, por aí. Correu bem, pelo menos 20% vou ter, é o que dá para continuar com o 3%, está bom. Acho que o exame é acessível.